Preste atenção numa coisa Sétimo item Pare de se culpar Perdoe-se Irmão, não carregue esse fardo sozinho Não fica colocando essa coisa nas costas Do tipo, porra, eu errei Putz, eu fiz merda Putz, eu segui Os erros não definem quem vocês são Eles nos dão o norte Mas eles não nos definem quem somos Você pode ter errado lá atrás Mas ele não define quem você é Você não é um cara de merda Você não é uma pessoa de baixa autoestima Você não é um fracassado Você não é uma pessoa que não é um bom pai Você não tem nada a ver com isso Você é um cara totalmente contrário a isso Você é um cara, sabe, top, mano Você é um cara que sabe os caminhos Que conquistou Ai, Jack, mas eu Eu fracassei em dois, três negócios Parabéns, irmão Você achou três, quatro modos Diferentes de não fazer aquilo Da forma que você estava fazendo Você vai buscar uma outra linha O que seria da lâmpada, né Da nossa energia Se Thomas Edison ficasse ali Ai, meu Deus Ai, não sei porquê Eu não consigo Eu não vou inventar nada Não vou inventar nada Não Então, por favor Vamos um pouquinho mais à frente Tá ok? Vamos buscar um pouco mais de pontualidade De valorização Você precisa se perdoar E outra Nesse perdão que vocês vão dar a si mesmo Considerar a si mesmo Aceitem o resultado Positivo ou negativo Por isso que eu falei pra vocês ali No item atrás Não importa a decisão Aceite Conforte Fique suave Mas como eu vou ficar suave, Jack? É minha família Confia no que eu tô falando pra você Meu guerreiro Fica suave Foque em você Solitude Usa esse momento Pra cuidar da sua mente Seu mindset Cuidar do seu corpo A sua estrutura Estudar um pouquinho mais Vê o canal Jack Flicks Aprender mais sobre Reconquista Porque é óbvio É tua família Você quer de volta Então beleza Só que não bata de frente No momento em que ela entrega a negativa Fala meu guerreiro Rapidinho Eu dei uma pausa no vídeo Pra você entender Você vai clicar no link agora Vai baixar um e-book Sobre Reconquista E depois Você Continua Vendo o vídeo aqui Valeu? Se inscreve É gratuito Vai lá Vai te ajudar muito na tua Reconquista Tamo junto Shalom Vou deixar você ver o vídeo Ah eu não quero mais Eu acho que vai ser difícil Mas eu não quero mais Tá ótimo Tá suave Esse é o caminho que você quer Tranquilo Eu Quero A minha família de volta O caminho certo É a família ao meu lado E ao lado da minha família Mas se você não quer Tá suave Eu vou seguir o meu caminho E deixa ela com esse peso Mano A coisa vai mudar Mas se você bater de frente Entrar em desespero Chorar Se humilhar E começar a querer Talvez até Verbalizar Coisas negativas ali Pô Cansei Eu mudei pra você Não Não mude por ela Mude por você Toda essa mudança aqui É pra você Entendeu? Você tá mudando Porque você precisa mudar Que é real É a atualização Que nós temos que fazer Isso é a resiliência Você Cria um projeto De si mesmo E segue Deu merda em algum ponto Você tem que se autoavaliar E falar Pô Preciso evoluir É assim que funciona Não adianta você Bater na tecla Do tipo Não Cara Eu tô de boa Você não está de boa Não tenha medo De guerras Enfrente as Pois Aprenda qual delas Devem ser enfrentadas E qual devem ser ignoradas É isso Mano É exatamente isso E com isso Eu vou fechar Essa live Eu vou abrir pra perguntas Mas eu quero que vocês entendam o seguinte Olha Anota isso que eu vou te falar Até anotei aqui Pra que vocês entendam isso Claramente Tempos difíceis Criam homens fortes Homens fortes Criam tempos fáceis Tempos fáceis Criam homens fracos Homens fracos Criam tempos difíceis Ficou claro Essa pegada? E é por isso Que eu digo Poucos vão entender isso aqui Mas é exatamente Por que vocês estão aqui no canal E por que eu qualifico vocês como guerreiros Porque a vida precisa criar guerreiros E eu estou fazendo com que vocês sejam guerreiros Vocês precisam ser guerreiros Se você quer a sua família de volta Vai pra cima Aprenda Foca Faça Mas faça Porque tem gente dependendo de você As crianças não vão poder fazer nada Elas dependem da sua vontade de querer fazer Então você precisa entender Que esses tempos difíceis Criam homens fortes E você está passando por um tempo difícil E não adianta Você tem que ser um guerreiro Se você nunca foi Você está na hora de ser E eu falo isso no canal Por que eu qualifico vocês como guerreiros? Eu sempre entendi essa estrutura do meu canal Cara, são guerreiros É uma das fases da vida mais dolorosas Cara, você pode ser xingado Esculachado Humilhado Desroupado Lesado Mas se você perde a sua família É a parte mais pesada Só que quando você está consciente Do que você está fazendo Das coisas que você está fazendo E aonde você quer chegar Opa Aí ficou suave Aí esse caminho fica mais leve E aí Obrigado.